Giamotta cortou a marcação de Michael, bateu de direita, tem desvio! Gol! Giamotta! Deve pegar Chopper Mota, o centro de Mota, gol! Chegou Vitor Bueno, tocou para trás! Gol! Giamotta! Giamotta! A cobrança é o Giamotta! Bola erguida para a área, boa cabeçada para o gol! Gol! Lá vem cruzamento para a área de peito! Gol! Gol! Giamotta! Foi estilo de peito! Giamotta, Kaique pede pelo meio, vem cruzamento para o Kaique, para o gol! Gol! Aproveitando o cruzamento do Giamotta! 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 Boa bola para o Vitor Bueno! Giamotta! Giamotta! Gol! Giamotta! 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 A antecipação do Giamotta! Giamotta! Já linda jogada em velocidade com o Bruno Henrique! Enfiou essa bola para o Giamotta, a condição é boa, põe na área... TOQUE! GOOOOOOOL! De primeira, Jamota! Tocou, tocou pro Jamota, chega bem aqui pela esquerda, tocou pra trás! Jamota! Bola pro Vitor Bueno, pé esquerdo! E aí o lançamento do Jamota, hein? A posição é boa! A sequência do Jamota, ele vai alcançar, Jamota domina, pé esquerdo na bola, jogou pro GAPE GOL! Música Autorizado, camisa 39 do Santos, Jamota, cruzamento do Ricardo Oliveira! GOOOOOOOL! De Jamota pra Ricardo Oliveira! Música 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 com o Alessandro, Jean Bota entra no campo de ataque faz o passe em profundidade Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira arrumou o pé esquerdo escapou bem trocou para a área de Pedro Oliveira gol Jean Bota